Empresário tem que ser sério. Não quer dizer sisudo, cara fechada, carrancudo, mal-humorado, não quer dizer isso. Tem que ser sério, tem que levar a vida com seriedade. Você tem que entender que você é responsável por famílias na sua empresa. Não é pelos seus colaboradores, é pelas famílias dos seus colaboradores, incluindo eles. Porque você está indo para um lugar e está todo mundo indo junto. Ah, mas eles arranjam emprego a hora que eles quiserem. Talvez não, talvez não. Você é o responsável por esse barco, você é o dono, você é a dona. Seja sério, leve isso com seriedade. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com a liderança. O que é liderança? Eu tenho uma frase para definir liderança, que é você é um líder. Primeiro que são os outros que consideram você líder. Não é você que fala, eu sou o líder. Não, você não fala isso. Os outros consideram você um líder. Então você é líder. Quando a sua equipe, e não só a equipe, os clientes, o mercado, os concorrentes, a tua equipe principalmente, olha para você e fala, nós, com ele, no futuro, estaremos melhor do que nós sem ele. Acabou. Para mim é muito simples. Se a minha equipe, ela olha para mim e fala, se a gente continuar aqui, no futuro, a gente vai estar melhor do que se a gente não continuar aqui. Ou seja, as pessoas acreditam em você, elas seguem você porque elas querem seguir, elas escutam você porque elas querem escutarem, não porque você está impondo você falar e elas escutarem. E aí você não é líder, você é chefe, você é ditador da sua empresa. Então, elas querem seguir você. Agora, como que você consegue a... Eu tenho um grande amigo chamado Marcelo Germano, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que você tem que conseguir a permissão para liderar. Olha que frase forte essa. A permissão para liderar. A tua equipe tem que permitir você liderá-los. É bem forte isso. Agora, quando que essa permissão existe? Primeiro, quando a tua equipe sente que você sabe o que você está fazendo. Se a tua equipe sente que você não sabe direito o que você está fazendo, a gente vai começar a ficar preocupado, porque você pode estar falando muita bobagem. Segundo, quando você é sério, de novo, sério não significa sisudo, carrancudo, mal-humorado. Sério significa levar a empresa com seriedade. Você está levando aquilo a sério, você não está brincando. Você não está brincando com as vidas dos seus colaboradores. Não as vidas, mas o salário, o conforto, as condições de vida dos seus colaboradores. Porque se a sua empresa quebrar, um monte de gente vai ficar desempregada e tal, e etc. Então, quer dizer, você está levando a sério aquele negócio. Você pode até quebrar. Você pode até quebrar, porque, cara, você está no mercado, mas você não quebrou porque você foi inconsequente e irresponsável. Você quebrou porque veio uma pandemia. Cara, não tinha como prever um negócio desse, foi um negócio muito grande. Você quebrou por várias coisas externas, mas você estava se defendendo e estava ali atento o tempo todo e brigando forte. E aí, acontece. Não tem como falar que não vai acontecer. Pode acontecer, mas a probabilidade diminui muito se você estiver levando aquilo a sério. Quando você leva a sério a sua empresa, o seu negócio, a sua atividade, você leva a sério a sua equipe, você leva a sério o mercado, o seu cliente. Você leva a sério, você realmente leva a sério. Todo mundo começa a olhar para você e falar, cara, esse cara é um cara sério. Esse cara é um cara sério. Eu já fui um cara irresponsável. O cara, quando eu era jovem, eu estava fazendo bobagem, nem sabia que era bobagem, estava lá e quebrei, não é à toa que eu quebrei. Eu quebrei por minha única exclusividade, culpa e responsabilidade. E a minha equipe olhava e falava, cara, esse cara não é sério. E não era mesmo, não. Era muito novo, era muito imaturo. Só que aí você aprende, né? Quando você quer, você olha e fala, opa, peraí. Eu cometi alguns erros, eu tenho que saber quais são. Você demora para descobrir e você descobre. Só que a partir do momento que eu entendi a questão da seriedade, de honrar a sua palavra, de ser legítimo, de ser íntegro, ninguém hoje chega no mercado e fala, o Conrado não é um cara sério. Não, eu sou um cara sério. Eu posso falar coisas que o outro não concorda. Não, não concordo com o que o Conrado falou. Isso é uma bobagem que ele está falando. Isso é uma sandia. Isso não funciona assim. Funciona de outro tipo. Tudo bem. Cada um tem o direito a ter a sua opinião. Agora, não, o Conrado não é sério. Ninguém fala isso. Por quê? Porque não dá para provar um negócio desse. Não tem como provar um negócio desse. Seja sério. Você pode até estar falando uma coisa que os outros não concordem. Mas você acredita naquilo, você faz, você dá resultado com aquilo que você fala. Seja sério. Quando você é sério, o mercado te respeita. E quando eu falo mercado, não é o teu cliente só. É a tua equipe. É o teu concorrente. O teu competidor. Eu gosto de falar. O teu competidor, quem compete no mesmo mercado que você. Já chegou aos meus ouvidos de competidor. Pessoas que eu respeito, que eu admiro. Talvez não concordem com uma coisa ou outra que ele faz, mas falam, cara, esse cara é muito competente. Alguém chegou e falou mal de mim num grupo de amigos. Aí ele falou, não, não fala isso do Conrado. Você está louco, cara? Cara, o Conrado é um dos caras que começou esse negócio aqui. Não dá para falar mal dele assim. Não, não faz sentido falar isso. Entendeu isso? Seriedade. Seja um profissional sério. Não é sisudo, carrancudo, mal-humorado. Fica, cara, Fê. Não é isso. Seja sério. Leve a sério. Isso vai impactar muito a sua liderança. E você não lidera só a tua equipe, não, tá? Você lidera o mercado inteiro, dependendo de como você... As suas atitudes. O teu concorrente te respeita. O teu fornecedor te respeita. O teu cliente te respeita. E não é ter medo, é respeitar. A tua equipe te respeita. Fala, cara, esse cara é um cara de respeito. Esse cara sabe o que ele está fazendo. Ele está lá lutando, está fazendo direito. Está levando a gente para um lugar diferente. Pô, que bacana. Eu respeito, eu admiro. Isso é ser sério. É levar com seriedade. Isso aumenta muito a tua liderança. E com a liderança, vem as benesses da liderança. Quais são as benesses da liderança? É, por exemplo, você ter o teu concorrente indicando você. Olha, eu não sei fazer, mas tem um cara que sabe. Que é esse cara que ele é meu concorrente, mas ele é muito bom nisso. Existem benesses, existem vantagens da liderança. Você começa a fechar contratos que normalmente você não fecharia. Mesmo você sendo pequeno. Ah, quando eu sou muito pequenininho, não consigo fechar com uma grande empresa. Depende. A grande empresa não quer fechar com uma empresa grande. A grande empresa quer fechar com uma empresa séria. Que vai fazer aquilo que entrega. Que vai dar um jeito. Que vai... Ah, não consegui não. Não existe, não conseguiu. Não tem essa. Você vai conseguir, acabou. Não tem conversa. Então, é esse tipo de seriedade. Você honrar a tua palavra nível máximo. Não interessa se vai chover, se vai fazer. Só não interessa. Você vai entregar o que você prometeu. Por quê? Porque você prometeu o que ia entregar. Acabou. A sua palavra vale ouro. Você honrou a sua palavra. Quando você entrega, você honra a sua palavra. Seja um empresário sério. Não seja o palhaço da turma. Não seja o cara que a galera não confia. O cara gozador. O cara que leva tudo na brincadeira. Não seja esse cara. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu sou um cara grandinho no meu mercado. Não cheguei nem a 1% que eu vou chegar. Eu quero me conectar com o palhaço da galera? Óbvio que não. O palhaço da galera é legal para tomar cerveja de vez em quando. Sendo que eu nem bebo, na verdade. Então, nem isso vai servir. Eu quero me conectar com gente séria. Com gente que leva a sério. Com gente que está ali fazendo funcionar. É difícil. Atrás de cada resultado tem um monte de horas não dormidas, um monte de desescolhas, um monte de problemas que aconteceram e que o cara teve que resolver. Por cada centavo de resultado tem um monte de decisões difíceis atrás daquele centavo. Então, se tem resultado, é porque a pessoa levou a sério. Levou a sério mesmo. Mas com a arte, tem gente que é sério e que não tem resultado. Acontece. Lógico, é mercado. Não é uma ciência exata. É mercado. Mas a probabilidade de uma pessoa realmente séria, que está trabalhando, está fazendo, está aprendendo, está corrigindo a rota, está escutando, está sendo humilde, não ter resultado, já é mais barato. Pode ser que aconteça, mas é a probabilidade é mais baixa. Seja um empresário sério. É isso que vai fazer você crescer. Não é o funil de vendas. Não é o hackzinho do Instagram, o hackzinho do Facebook. Não, não é isso. O que vai fazer você crescer é isso daqui. É o que está aqui dentro. Todo o restante que está fora é técnico. Daqui a pouco muda. Porque a ferramenta muda, porque o mercado muda, o comportamento do consumidor muda. Agora, o que está aqui dentro, está sempre aqui dentro. E você só se adapta ao que está lá fora. Mas aqui dentro é onde mora a tua riqueza e onde mora o teu sucesso. A gente se vê na próxima aula. Você gostaria de ter a minha ajuda e do meu time de consultores para aumentar a receita e o lucro, principalmente o lucro, da sua empresa? Então faz o seguinte. Vai lá no link da minha bio. Vai lá naquele link. Clica no link. Eu tenho certeza que você vai descobrir algo que vai ajudar muito a sua empresa a aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade. Então vai lá no link da bio. Clica lá e vê o que eu tenho para você. E eu vou te ajudar. Vai lá.